O Open Finance é o grande tema do Febraban Tech, mas a adesão ainda é considerada tímida, né? Na própria pesquisa que a Febraban anunciou, tinha pouco mais de 700 mil adesões. Por que o correntista teme tanto? É a questão do compartilhamento do dado, não saber que tipo de dado está sendo compartilhado? O Open Finance está começando no Brasil, né? A gente precisa entender que ele está em plena evolução. Então, nesse momento, a primeira fase era primeiro entender o que é o Open Finance. Então, tem uma questão de aculturamento mesmo. Na fase 1, eram apenas dados cadastrais do cliente. Agora, nessa fase 2, a gente já começa a trazer dados que trazem uma evolução de dados de conta corrente, de cartão. E aí sim, ele começa a perceber os benefícios, que a partir do momento que os bancos também têm essa informação, começam a ofertar um serviço melhor em cima do Open Finance, a gente acredita que isso deve se expandir. Como a gente já vê, uma curva de crescimento na adesão. Mas você não acha que 700 mil é um número baixo, é um número bom? Como é que vocês avaliam? O número em si, eu acho que a gente precisa olhar o número atual e a tendência. Eu acho que esse que é importante. O brasileiro, ele tem uma característica dele aderir, principalmente, a essa transferência de dados com muito cuidado. E a gente também prega esse cuidado, porque, de certa forma, a informação é do próprio cliente. Mas o que a gente acredita? Acredita que, pelo que a gente está vendo na pesquisa, cada vez mais esse usuário está começando a entender do Open Finance, começando a perceber os benefícios. E, a partir do momento que ele começa a perceber os benefícios, aí sim, essa adesão deve incrementar. Rodrigo, qual é o grande desafio dos bancos hoje, em termos de tecnologia? Olha, os desafios dos bancos são vários. Primeiro, a gente percebe uma mudança muito rápida do comportamento do cliente com o uso de canais digitais. Então, se a gente pegar no passado, 70% das transações já foram feitas em meios digitais. Isso vem crescendo ano a ano. O mobile, principalmente, quando o principal canal, em 2020 foi a primeira vez que ele foi mais da metade das transações. Em 2021, já é 56% das transações. Então, ele se consolida como canal. Então, o primeiro desafio é ofertar serviços digitais cada vez mais completos, para uma gama maior de público. A pandemia acabou trazendo muita gente que teve o primeiro contato com o canal digital. Então, a oferta desse serviço precisa ser com muita qualidade, com uma experiência muito fluida. Isso é uma preocupação constante. Do outro lado, o próprio Open Bank, que a gente acabou de falar, o Open Finance, esse aculturamento. O próprio aculturamento de cibersegurança, ou de segurança, que é super importante. E as evoluções do PIX. O PIX, ele está em plena evolução. A gente teve as primeiras fases agora, muito voltadas à pessoa física. E nos próximos passos do PIX, a gente acredita muito que a pessoa jurídica, principalmente, vai começar a embarcar também no PIX, da mesma forma que é o sucesso que foi na pessoa física. Mas, por exemplo, o sucesso do PIX na pessoa física foi porque não havia cobrança de tarifa. Para a pessoa jurídica, já há cobrança da tarifa. Aí fica mais um serviço bancário, como TED, DOC, por exemplo? O PIX, ele tem uma série de características que diferenciam ele de qualquer autosserviço. Ele foi construído para ter uma percepção de, independente do canal que ele esteja, independente do banco que ele esteja, ele seja fluido, seja igual. Tem uma comunicação igual. Então, ele é super simples de usar. Ele é instantâneo. Ele é 24 por 7. Quer dizer, ele é seguro. Ele é customizável. Quer dizer, ele tem uma série de características que diferenciam ele de qualquer autosserviço bancário. Então, por isso que a gente acredita que essa adesão vai ser maciça na pessoa jurídica e da mesma forma com esse sucesso que é na pessoa física. Qual é o futuro das TEDs, dos DOCs, pensando do ponto de vista da chegada do PIX? E aí eu vou entrar com você com a questão do dinheiro físico, dos ATMs. O dinheiro físico vai acabar por conta desse engajamento digital? Essa escolha vai sempre ser do cliente, né? Ele que faz a escolha. A gente percebe que o PIX, num primeiro momento, ele não ataca esses outros meios de transferência. Ele pega um público que ainda não usava. Ele bancarizou um público e trouxe um público à tona, principalmente em micropagamentos. Então, ele vem agregar ainda. Ele não vem ainda substituir. E o dinheiro físico, naturalmente, ele está sendo substituído aos poucos, né? Se a gente pegar o histórico da pesquisa, o saque vem diminuindo gradualmente. Há muitos anos já o PIX acelerou, sim. Mas a gente acredita que, nos próximos anos, e também com a moeda digital, né? Que é o próximo passo da evolução do sistema bancário, cada vez mais a gente vai falar de digital e menos de físico, né? Mas você acredita numa moeda digital única no Brasil? Por exemplo, a Brasil Real, Brasil Digital, do Banco Central, se tornando a moeda digital do país? Esse é o modelo que o Banco Central do Brasil e de vários países está aplicando. Não é uma exclusividade daqui. Ela é, a partir do momento que o próprio Banco Central emite a moeda e ela tem paridade com o real, a gente acredita que ela seja realmente a moeda oficial. Ela vai ser a moeda oficial. E como a gente já tem um público muito grande usuário do digital, é natural que esse dinheiro, que ele já é digital hoje, né? Porque a gente vê pouco dinheiro físico e muito digital. Com o real digital isso vai acontecer cada vez mais em uma escala ainda maior. Mas há uma desconfiança, não com o real digital, que não existe, mas eu falo com relação, por exemplo, às bitcoins. O próprio sistema bancário não reconhece as bitcoins. Há uma possível, como é que eu vou dizer, comparação entre a bitcoin e a real digital? No sentido de tecnologia que elas utilizam, sim, há uma comparação. Agora elas são completamente diferentes. O bitcoin não é regulado, ele é algo completamente à parte do sistema bancário. Enquanto que o real digital, ou qualquer moeda digital do próprio governo federal, ele é regulado pelo próprio Banco Central. Então ela é como uma moeda, como é o real, como é o dólar, como qualquer outra, apenas ele é digital. Então a única semelhança aí no caso é a tecnologia que eles se aplicam. Agora, do ponto de vista regulatório é completamente diferente, do ponto de vista de lastro é completamente diferente. Então a gente acredita no uso maciço exatamente para essa transferência de valores, como moeda mesmo, e não como um ativo. Falando do ponto de inovação, o que você acredita que vai ser o tema da Febraban Tech 2023? Olha, é um grande desafio falar de inovação e fazer qualquer prevenção do jeito que a gente está evoluindo tecnicamente. Mas o que a gente vê aqui, já esse ano, e acredito que vai, os próximos anos vai se falar cada vez mais, inteligência artificial sempre vai ser um tema, a gente já fala há alguns anos, mas ela avança muito rápido, e a gente vai falar muito, porque ela atua em várias áreas. Metaverse, acredito que seja um tema muito importante para os próximos anos, ela é uma possível próxima fronteira de interação. Interações via voz, essa geração que está chegando aqui gosta dessa interação via voz, então acredito que várias soluções bancárias vão começar a usar isso. e criptoativos, que é muito mais do que criptomoedas, é muito mais amplo, e a gente acredita que os próximos anos a gente vai falar muito disso também.